O crime aconteceu às 7 horas da manhã de domingo no residencial Árvores Verdes na Zona Leste A vítima foi identificada como Carlos César Souza Viana, de 41 anos Ele foi assassinado com 3 tiros na cabeça A família da vítima estava revoltada O corpo ficou exposto na rua por mais de 5 horas Desde 7 horas da manhã, esperando o ML chegar Esse ML está onde? Onde é que está o carro? Porque é uma hora dessa, hora de necessidade, porque a gente não vai deixar o corpo aí? Aí morreu um homem, não foi um grubo não O trabalho de perícia foi feito no final da manhã Mas o carro do IML não chegou para remover o corpo até a 1 hora da tarde As informações é que ele estava sentado em frente à residência dele, na quadra 17 E chegou um elemento e efetou os disparos Ele saiu de lá correndo, onde veio a ter óbito aqui, próximo a essa residência